A Rede Pública de Saúde vai oferecer mais um medicamento para o tratamento da psoríase, doença inflamatória da pele que não tem cura, mas que pode ser controlada por meio de remédios. A psoríase não é contagiosa e pode ser identificada por manchas vermelhas, que geralmente aparecem nos braços, nas pernas e no couro cabeludo. O novo medicamento é injetável.